Estamos na semana do empreendedorismo, o dia mundial de empreendedorismo feminino. De acordo com o SEBRAE, as mulheres representam quase 50% dos microempreendedores individuais. Dados globais que esse percentual tende a crescer ainda mais. O dia mundial do empreendedorismo feminino marca a valorização da força e protagonismo das mulheres à frente dos negócios. Só em Minas, 40% dos pequenos negócios são liderados por mulheres. É o caso da Rejane, que saiu de Brasília e veio para Valadares construir seu próprio negócio. Eu morava em Brasília e lá, em 2021, eu fui desligada da empresa depois de 19 anos. A minha irmã me ensinou os fornecedores de moda e tudo, e aí ela saía daqui, eu saía de Brasília para ela poder me orientar. E há três anos eu voltei para Valadares. Quando eu cheguei aqui, a pretensão era ter uma loja online, mas aí vi que não dava muito certo. Foi quando meu irmão me orientou a procurar uma loja aqui no Pérola. E agora, dia 12 de novembro, fez exatamente três anos que eu estou aqui no Pérola. Graças a Deus a loja já cresceu bastante. E eu falo que o Pérola me recebeu muito bem. Um levantamento do SEBRAE mostra que em Governador Valadares, as mulheres representam 45,4% dos microempreendedores individuais. No estado, o setor de serviços lidera com mais de 450 mil empresas comandadas por mulheres, seguido do setor de comércio com cerca de 274 mil empresas. Em Valadares, outros setores se destacam. Hoje a gente atende diversas mulheres de vários setores diferentes, mas a gente está vendo uma tendência muito grande dessas mulheres irem para a área de beleza, também para a área de cuidado e também para a área de ensino. Então, psiquiatras, professoras, diretoras, tudo isso a gente está vendo as mulheres se destacando, sendo empreendedoras nessa área também, como direção de escola, dona de escola, enfim. A gente atende todos esses públicos aqui no SEBRAE hoje. Gabriela é mãe de dois filhos e vem de uma família empreendedora. Ela conta que sempre teve o desejo de trabalhar com aquilo que gosta, unindo a criatividade e a arte. Meu pai sempre teve empresa, ele teve empresa há 25 anos, então eu nasci ali dentro daquilo ali. E com 10 anos eu já via fazendo essas coisas. A minha avó me ensinou a fazer colar de miçanga e aí eu vendia na escola. Meu pai viajava, trazia caneta diferente, eu já vendia na escola. Então, sempre teve isso presente na minha vida. O relatório do Monitor Global do Empreendedorismo 2023 aponta que mais de 54% dos 47,7 milhões de empreendedores com a intenção de entrar no mercado até 2026 são mulheres. Para ajudar as mulheres que estão promovendo o aumento do protagonismo feminino no mercado, o SEBRAE está com um programa de auxílio às empreendedoras. Temos vários perfis, mulheres novas que estão iniciando seus negócios, já abrindo empreendimentos às vezes online, tem muitas possibilidades na internet hoje. E também temos o perfil de mulheres que fazem transição de carreira, que saem dos empregos formais para empreender. Então, varia muito essa faixa etária de 20 e poucos anos até 60 anos que já fazem essa transição de carreira. Então, é bem variada essa idade também. Para quem já está no mercado comandando o seu próprio negócio, o momento é de celebração, além de ser encarado como uma verdadeira conquista pessoal. Ah, eu sou muito mais feliz. Sou muito feliz, porque por todos os desafios eu tenho meu tempo livre, dá para gerenciar meus filhos, a minha família. Tem a cobrança dos desafios, mas não é a mesma coisa de ser CLT. Eu acho que é liberdade, trouxe liberdade para mim, para eu cuidar melhor da minha casa. A liberdade financeira, a gente se encontrar como mulher, porque eu sou mãe, tenho dois filhos, então depois da maternidade a gente meio que perde um pouquinho de identidade. Então, o empreendedorismo me salvou disso, de ter meu próprio negócio, de fazer os meus sonhos acontecer através do meu trabalho e do que eu sigo, do que eu acho que é fundamental para mim.